O que é o senhor? 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 O senhor? O senhor? O que é o senhor? O senhor? O senhor? O que é o senhor? O senhor? O senhor? O senhor? O que é o senhor? O senhor? O senhor? O senhor? O senhor? O senhor vai ser meio complexo, O senhor? 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 O senhor?